Oi, imagina só, você abriu seu negócio, criou um nome pra ele e descobre que estão copiando a sua marca, aproveitando a sua publicidade e ganhando ainda dinheiro nas suas costas. Já pensou? Essa é a dúvida do Wanderson, onde ele pergunta, eu tenho uma empresa e outras empresas estão utilizando o mesmo nome que a minha. E pegando carona na minha publicidade e investimento. Minha dúvida, quando entrar com o pedido de registro, como posso acionar essas empresas para que elas mudem o nome? É necessário entrar com uma ação judicial para cada uma dessas empresas? Em primeiro momento, o Wanderson vai ter que fazer uma análise de viabilidade de registro da marca dele, ou seja, fazer uma pesquisa na base de dados do INPI, se essa marca está ou não registrada por outra empresa. Depois terá que realizar o registro da sua marca e aguardar os trâmites normais do INPI até a concessão do registro da marca. Somente após a concessão do registro da marca é que o Wanderson poderá notificar essas empresas que estão utilizando a sua marca de forma indevida. No primeiro momento, se notifica extrajudicialmente. Após se dar um prazo, se essas empresas não cessarem o uso, aí sim o Wanderson vai poder entrar judicialmente, exigindo danos morais e outras reparações consequentes do uso indevido de uma marca que é dele. A partir da concessão, é claro. Então, é importante saber que a notificação só poderá ser feita após realmente a concessão, como eu já falei. E que se porventura vier solicitar uma reparação por danos ao uso indevido da marca, na justiça ou em meios judiciais, você só vai ter direito a exigir qualquer reparação ou essa reparação após a data da concessão da marca. Antes, você ainda não era o dono de fato dessa marca. Bom, essa pergunta que o Wanderson fez, só destaca ainda mais a importância de você proteger a sua marca. Mesmo você que já está usando a marca, ou você que está iniciando um novo negócio, se preocupe com a proteção da marca, para não ocorrer o mesmo problema que o Wanderson está passando, onde outras empresas copiaram a sua marca e estão se aproveitando das suas publicidades e ganhando com isso, né? Então, dê a devida importância para a sua marca. Se gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.